Bom dia galera, tudo bem? Estamos aqui hoje aproveitando o Termas Laranjais Queremos agradecer a Deus por realizar o nosso sonho da casa própria e a equipe da DF Móveis Então hoje já estamos aqui hospedados no Royal Termas Daqui a pouco vamos para o parque Boa tarde galera, agora nós de novo aí Agora curtindo o parque, Termas Laranjais Obrigado equipe da DF Dá uma olhada aí pessoal Tchau Valeu equipe da DF, abraço